e aí pessoal beleza seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui no estado de Alagoas, na cidade de Maceió, capital da Alagoas Já faz um tempo que não gravou nada e chegamos aqui faz uns 3 dias mais ou menos Saímos de Aracaju, vimos pela BR-101 e paramos em Barra de São Miguel Compramos hospedagem lá, dormimos, de noite a gente deu uma passeada lá na Praia do Francês É bastante movimentado da noite, muito barzinho, restaurante, muito movimento na noite lá na Praia do Francês E voltamos para a pousada, no outro dia pela manhã a gente foi na Praia do Munda Lá privatizaram a praia, o acesso à praia privatizado, não tem nenhum acesso público para chegar na Praia do Munda Pagou 20 reais de estacionamento, e lá eles oferecem passeio de bugue, passeio de quadriciclo E aí a gente pagou o tempinho lá, fiz umas em marcha com drone, Miguel tomou um pão de praia E voltamos para a pousada para fazer o jack check out, ainda deu tempo de tomar um banho de piscina na pousada E a gente pegou a estrada para Maceió, aí a gente foi para uma pousada em Maceió No outro dia, já pela manhã, a gente foi em Atalaia A cidade aqui fica mais ou menos quase uma hora em Maceió E tem um santuário ecológico lá, acho que é fazenda Santa Tereza Alvacente É bem bacana lá, é como se fosse uma nascente, na verdade é um rio que vai passando Eles represaram a água do rio, como se fossem umas piscinas rústicas lá de pedra e tudo Bem bonito, cheio de plantas, florestas, morro de sal, aí tem uma área mais em cima A gente fica exposto ao sol, né? E quem não quiser pegar muito sol, tem uma parte mais embaixo que fica toda coberta por Pela floresta aí, pelos bambus Banho muito bom lá, água gelada, mas como se fosse acostumado E quando a gente sai do lado do Atalaia, a gente foi na Praia do Francês de novo Para conhecer durante o dia, que a gente só passou de noite lá E tomar um banho na Praia do Francês, mas ela estava cheia Porque a água estava um pouco turva, eu acho que na mara seca fica uma água mais limpinha E hoje a gente está indo aqui, se ontem à noite ainda a gente foi Deu uma volta lá no centro, pela feirinha de artesanato de Pajussara Tem um pavilhão de artesanato também, mas Pra não andar muito, né? Porque alcança ligeiro A gente só foi lá na feirinha de artesanato, comprou ar na Brancinha e voltou pra pousar E agora a gente está indo pra Paripoera Vamos fazer um passeio de buggy, que eu combinei com um rapaz do Buggy na Rota E... É, depois do passeio de buggy a gente vai tomar um banho de praia lá em Paripoera E Miguel vai inaugurar essa arma de água dele aí Mostra aí Miguel, sua arma Aqui eu não testei Não testou ainda, né? Vai testar hoje Foi pra ontem à noite, né Miguel? Lá na feirinha E esse foi o vídeo de Maceió e o que nós fizemos aí nesse período que passamos Na cidade de Maceió Foi um vídeo um pouco corrido Depois que saímos de Salvador, quando chegamos em Anacaju Foi a minha vez de ficar doente também Então a gente estava aí bem cansado e por isso não deu pra gravar direito na cidade Mas ainda tentamos gravar e conseguimos trazer esse vídeo aí para vocês Espero que vocês tenham gostado Não posso deixar de mencionar esses locais ainda Tem uma cadeira gigante na praia de Ponta Verde Que é um ponto turístico aí Da cidade de Maceió E tem também o Caminho de Moisés Praticamente de frente a essa cadeira gigante Não é só em Maragogia que você vai encontrar o Caminho de Moisés Aqui em Maceió também tem o Caminho de Moisés As praias no geral são muito bonitas A cor d'água tem um azul assim muito bonito E não é à toa que é conhecido como a Caribe Brasileira E em Maceió nós chegamos em nosso 19º dia de viagem No total passamos 4 dias na capital Lagoana E mais 2 dias que passamos em Barra de São Miguel Nós gastamos esses valores aí que estão aparecendo na tela E no próximo vídeo eu vou mostrar o passeio de bugue Que nós fizemos com Felipe do Bugue na Rota Um passeio muito bacana aí saindo de Paripueira E indo até a praia de Carro Quebrado Na cidade de Barra de Santo Antônio Isso aí fica tudo no litoral norte de Alagoas Bem pertinho de Maceió Se você estiver em Maceió dá para fazer esse passeio de bugue Vale a pena E esse foi o vídeo de hoje pessoal Mostrando aí um pouquinho de Maceió para vocês Também Barra de São Miguel Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos Queria nos mostrar esse litoral norte aí de Maceió até O litoral sul do Pernambuco Até a praia de Tamandaré Praia dos Carneiros em Tamandaré Valeu pessoal e até o próximo vídeo Música Música Música